E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, videozinho que o Sargento não tá acostumado a fazer, velho, mas vou fazer hoje, valeu. O pessoal pede que o Sargento faça. O Sargento começou com o canal, né, o canal dando dica pra treta, depois o Sargento já começou a fazer traje. Até glitch o Sargento já fez no canal, velho. Sargento fez kill montagem. Gurizada, agora tunagem de carro, velho. Porra, o Sargento fazendo tunagem de carro. Cacete, velho. Mete o dedo no dislike, gurizada. Então, gurizada, fique à vontade aí. Mas, pessoal, antes de vocês darem o dislike aí, gurizada, deixa eu falar com o pessoal que tá ajudando o Sargento aqui, ó. Tá aqui comigo o Estelonatário. Dá um salve aí, Estelonatário do Morte, valeu. Opa, tamo junto aí. Tá aqui também o camarada da tretinha do almoço que tava com o Sargento lá, o Canibal. Lembra? Aquela tretinha foi da hora, a tretinha do almoço, hein, Canibal? Foi ótimo, foi ótimo. O Gabriel tá aí, o Gabriel tá aí contigo. Tá aqui. Dá um salve aí, Gabriel. Dá um salve aí, Gabriel. Fala aí, Gabriel. Fala, galera. Fala, galera. É isso aí, Gabriel. Olha o apelãozinho do Gabriel tá aí também. Um abraço. É? Um abraço aí, Sargento domina. É, Sargento domina? Tá, Sargento tenta. Gurizada, pelona, é o seguinte. Gurizada, olha a camiseta do Sargento, ó. Tá aqui, ó. Convite, hein? Camisetinha essa daqui tá lá no Mercado Livre, Gurizada. Show de bola, tá? Convite tá dado aí, quiserem aí. Comprou a camiseta, velho? Não esquece, ganha aqui uma unboxing no canal do Sargento. E também, se for do 360, já ganha também uma upagem lá do... Do apelão do Apocalipse, o Voz do Tiririca. Gurizada, também quero deixar um salve aí aos canais parceiros. O Itz Rock, que são grande amigo, tá? Bruno Lange e Me Play, estamos sempre juntos. Patrícia Managua também. O Ítalo também, grande abraço, Ítalo. O Apocalipse sempre, valeu. E o Fernandinho, ó, Gurizada. O Headshot, tá? O Fernandinho tá com probleminhas lá na live dele. Lá faltou uma grana, ele tá meio paradão, mas daqui a pouco ele volta. Gurizada, olha esse carro novo aqui, velho. Dá uma olhada no carro novo da nova DLC aí, ó. Acho que ela é Gun Rune ainda, deve ser. Eu não sei se é Gun Rune essa... Você sabe me falar se é da DLC da Gun Rune. Mas dá uma... Olha aqui, Bruno, olha esse carro, velho. Olha que coisa linda, velho. Gurizada. É. Ficou bonito, tá? Olha aqui, ó. Eu vou tunar esse carro pra vocês aqui, velho. Porque conta mod é pra isso. Mas eu quero falar do T20. Gurizada, quando o Sargento jogava... O Sargento tem a conta na raça até hoje, cara. E quando o Sargento começou a jogar, meu sonho quando saiu era esse T20, cara. Olha que carro da hora. Pra mim, velho, não teve carro melhor do que esse, velho. Mas quando eu comprei esse carro novo aqui... Nem esse X80 aí eu me impressionei, valeu? Esse X80 eu achei muito futurista. Ele corre, ele corre, né? Eu acho que é um dos mais que corre aí, mas ele é ruim pra curva e tudo. Mas, Gurizada, olha esse carro que coisa linda, velho. Adorei esse carro. Ele tem a frente de um Jaguar, eu acho, né? Que é pra quem entende de carro. Vê se não é um Jaguar aqui na frente dele. A frente dele é um Jaguar aqui, cara. E a traseira dele parece um Bugatti, uma coisa maluca. Olha o símbolo da marca aqui, ó. Deixa eu botar... Olha que da hora, que capricho aqui no carro, velho. Olha lá, ó. Olha que da hora. Ocelote XA21. Tá aí o carro, velho. Tá aí. Ele tá standard, tá? Standard quer dizer sem modificação nenhuma. Comprei ele assim mesmo, tá? Quem é que vai entrar comigo pra tunar ele aqui? Quem é que quer entrar aqui comigo pra tunar? Vai o Bruno. Bora lá, bora lá, bora lá. Olha aí por dentro, que lindo, cara. Normalzinho por dentro. Olha que lindo, cara. Que carro da hora. Vamos entrar ali? Vai tunar o carro ali. Ô! Show de bola. Ô, Canibal, espera aí, cara. Não fica com ciúme que eu vou levar o Bruno aqui pro galpãozinho, valeu? Vem cá, Bruno. Você é meu. Tá tranquilo. Gurizada, vamos tunar esse carro. Vamos lá. Vamos que vamos. Primeira coisa, blindagem. Vamos botar 100%. O sargento não gosta de carro na sessão, cara. Mas esse é lindo, velho. Esse é muito lindo. Só por aí mesmo. Cara, esse carro é muito massa, velho. O que é esse aqui? Splinter? Ah, é aqui na frente. Valeu. Eu vou botar pretão mesmo. Mais pica. Vamos lá. Difusor traseiro. Ei, agora mudou, não é? É difusor, velho. Vamos lá. Vou botar mais pica aqui. Gabriel tá aqui. Falo, Gabriel. Hoje quer falar bastante, Gabriel. Bloco do motor, cara. Vamos ver o mais legal aqui, ó. Vamos ver da cor do carro. Vamos ver o mais. Fica-te-fly aqui, ó. Eu gostei desse. Vou colocar esse aqui. Capa do motor, velho. Capa do motor. Caceta. Esse carro vai ficar da hora, hein. Eu gosto com essas entradas aqui. Vai, essa mesmo. Ok. Escapamento. Ah, cara. Aquele escapamento... Show, hein. Escapamento. Mas aquele escapamento original ali, cara. Olha aí. Ah, pra mim é escapamento original. Sim. Não quero tirar a marca do carro, que é muito da hora. O capô, velho. Capô, quanto menos coisa, mais... Ah, vai saindo. Capô, capô. Acabei saindo. Capô saindo, caiu. É, fiquei sozinho no carro aqui. Vou colocar isso aqui. Canibal, vai chamando o Bruno aí pra sessão aqui. Ah, vou botar... Não, só saí da garagem. Ah, saiu da garagem. Não, ele só saiu da garagem, só. Ah, por que me abandonou, cara? Por que isso, cara? Luzes, velho. Gurizada. Luzes eu não mudo nada. Não boto nem xenon e não boto nem kit neon, valeu? Porque eu não gosto de dar... De abrir... Não mesmo. É, eu não gosto de ficar aparecendo pra jato, velho. Cara, esse negócio de ficar aparecendo pra jato não é comigo. Cara, olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Ó. Dá pra mudar até os espelhinhos, cara. Vou deixar esse meio a cor aqui, ó. A placa. Vou colocar uma plaquinha preta, valeu. É, pintura, velho. Ah, tu gostou desse verde, cara? Eu adorei esse verde que eu comprei aqui, originalzão. Cor principal clássico. Vamos ver como é que fica. Outras cores aqui. Amarelo. Eita. Rosa, vermelho. Ah, velho. Eu acho que eu vou deixar o verde, cor do comando mesmo, cara. Ah, eu acho que esse verde tá show, velho. Esse verde tá muito massa. Vou botar um metálico verde aqui. Vamos ver se tem. Gostei do verde pra esse carro. Vocês estão no grupo ainda, gurizada? Opa. Ô, gurizada, vocês me deixam. Estamos aqui. Vocês não falam nada. Vou botar um verde lima, show. Vamos lá. Perolado. Vamos dar uma perolizada nesse carro aqui pra ficar da hora. Verde lima perolizado. Tá show. É isso aí. Vamos ver aqui. Pintura tem cor secundária. Cor secundária. Vamos deixar preto, pode ser? Preto. O que combina com verde aí? O que tu acha, Brunão? Ô, estelionatário. Preto, preto fica da hora. Preto, né, cara? Acho que um pretão aqui. É legal. Um azul da meia-noite também. Dá um destaque. Azul da meia-noite. Foi. Aqui. Emblema do comando? Ah, vamos colocar o emblema do DSGT aqui, cara. O sargento hoje não tá com a conta do Morto, tá com a conta do DSGT. Mas, gurizada, quer fazer parte do comando de guerra do sargento, velho? Entra lá naquele... Vou colocar a tumba aí agora. Entra nesse vídeo aí. Entra no grupo de teste. E vamos que vamos. E vamos guerrear na sessão com o sargento e os amigos noobs aí do sargento, gurizada, do Morto, que é uma família, velho. O Morto é uma família. E o DSGT, velho? Quer jogar com o sargento, gravar com o sargento, velho? Entra no DSGT. Link na descrição. Comando aberto. Só que o DSGT entra na sessão. O resto passiva, velho. É isso aí. O Morto domina sempre, né? Gurizada, pelona. Turbo. Tá. Eu baixei o carro aqui, velho. Cara, eu não me animo a mexer nessas rodas, velho. Olha essas rodas original dele, cara. Que coisa de louco. Eu vou só botar uma melhoria no pneu, né? Pra não tomar tirinho. Fumaça do pneu também não vejo nada nisso daí, valeu? Janelas. Vamos colocar aqui preta. Cara, tá pronto o meu carro, velho. Eu não gosto de mudar muita coisa. Sabe que o sargento... O sargento não gosta muito de detonar, cara. De mais carro, valeu? Mas seguinte, Gurizada. Olha aqui, ó. Olha esse carro, velho. Olha esse carro. Gurizada. Aí o preto, ó. Ficou bom. Vamos indo lá pro... Vamos fazer o teste da estrada com ele lá no aeroporto. Vamos lá no aeroporto ver qual o carro mais veloz. Se ele conseguiu ganhar do X80 e do... E aí do nosso saudoso T20, que o carro que o sargento mais gostou. Gurizada, como eu tava falando, velho. Vamos indo pra lá enquanto a gente conversa. Cara, esse carro levanta o aeroporto que nem o T20, velho. Que coisa maluca. O T20 foi o sonho de todos, hein. Olha o rosto desse carro. É... É, Bruno, estalionatário... Quando o cara comecei a fazer golpe insano pra poder comprar o T20, velho. Quando eu comprei o T20, camarada, eu andava exibindo na situação, velho. Exibindo. Cara, eu sou até hoje fã do meu T20. E o meu primeiro T20 eu tenho até hoje, Gurizada. Até hoje eu tenho o meu T20, valeu. Até hoje eu tenho o T20 lá. O T20 original da conta do sargento, valeu. É... Deixa eu ir pro aeroporto aqui. Eu botei o... Botei o GPS errado. Eu, quando eu comprei o meu... O meu... O meu T20, eu botei um pacote tubarão de 8 milhões lá na... Paguei R$199, né, porque era... Agora tá com conta moda, né, velho. Gurizada. Eu nunca vendi o meu T20 desde que eu comprei, velho. Na minha conta na raça lá. A SGT Léo Cabral, que às vezes... Porque eu comecei o canal com ela, Gurizada. E vou voltar a fazer vídeo com ela, tá? O pessoal fala, o sargento só mata na sessão que tem conta moda. Não tem nada a ver. Devagar, cara. Conta moda é só pra... Dinheiro e pro sargento poder comprar as paradinhas aqui pra mostrar pra vocês. Gurizada, sargento não gosta de carro, valeu, na sessão, tá? Mas esse carro aqui, ó... Muito bom, cara. Ele é bom de dirigir. Ele não... Ele não foge nas curvas que nem o X80. Ele é que nem o T20. Porque o T20 é muito bom de dirigir também, cara. Um carro muito firme, né? Mas vamos que vamos então, Gurizada. Vamos chegando aqui na... No aeroporto. Será que vão abrir pra nós aí? Será que vão abrir o portão? Ah, tem que abrir, né? Não, abre. Eu acho que se pedir um... Se pedir... Eu não quero nem bater com esse carro, cara. É muito lindo, cara. Olá, isso é o Pegasus Lifestyle Management. Como eu posso ajudar? Abriu o portão ou não, né? Eu vou pedir um Hydra. E aí, quando o pé de o Hydra, eu acho que ele abre o portão. Vê o outro lado. Quando o pé de o Hydra, abre o portão, é ou não é? Calma aí. Ah... Pediu o Hydra, abri o portão. Chega comigo aqui, Gurizada. Chega comigo aqui, vem cá, vem cá. Pediu o Hydra, abri o portão, velho. É só ter um Hydra aí, pedir que... Vamos lá, vamos pra pista. Vamos pra pista com esses carros aqui, velho. Stock caro aqui, ó. No Rio Grande do Sul aqui, ó. Em Porto Alegre tem o stock caro, valeu. Que é muito da hora. É a pista do meio, né? Vamos lá. Ah, segue ele ali, ó. Qual é a pista? Não, qual é a pista do melhor? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Vamos lá. Primeiro teste, Gurizada, é contra quem? É contra o T20, né? Vamos ver contra o T20. Vamos chegar aqui do lado do outro. Bruno, quem é que vai vir com o T20? É o Bruno, né? Oi, Estelionatário. Opa, eu. É o Bruno, o Bruno tá com o T20. Tá. Estelionatário, canibal, tu vai jogar uma bomba plástica aí. Quando explodir, a gente vai dar a arrancada. Pode ser? Vamos lá? Tá, pode. Joga a bomba aí. Prepara aí, ó. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Dois. Tá preparado aí? Preparado, preparado. Já vai, hein? Bora. T20 tunado. Meu carro tunado. Vamos lá, carro novo. Bora, 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 bora. Pau a pau, hein? Pau a pau, velho. Pau a pau. Vamos fazer a volta, hein? Acho que é a mesma velocidade, hein, velho? Vamos lá. Chegaram lá. Chegamos. Chegamos juntinho, cara. Você chegou a frear no final? Eu freiei no final, velho. Freiei no final. Aí, joga outra bomba aqui pra nós, aqui, ó. Chega aqui, canibal. Suena aí, suena aí, suena aí. Aqui. Não, não. O Bruno vai jogar. Vamos lá. Prepara. Vai. Agora tu atrasou, velho. Mas vamos chegar, vamos chegar. Vamos chegar. Visto que o carro do Sargento tá tunado no máximo e o T-20 também tá tunado no máximo. Tá, então eu bati aí. É o mesmo motor, velho. É o mesmo motor, é o mesmo motor. Mesma velocidade, visto que a gente, que eu larguei um pouquinho na frente. Só muda o fabricante. Só muda o fabricante e o carro é mais bonito, velho. O carro é bonito. Vamos aqui com o X-80, vamos lá. Agora é você, salionatário. Chega aqui, Bruno. É Bruno, salionatário é a mesma pessoa, tá, gurizada? É que eu já conheço, não sei se eu podia falar, mas agora já falei, velho. Chega aí. Eu já fui, hein. Agora já foi, velho. E o canibal é o terror da morte. Agora já falei, foda-se. Agora já era. Desculpa a palavrão. Bora. Calma aí. Não sei se não era pra falar, mas agora falei. Prepara. Vamos lá. Vamos que vamos. Sabe dando furo aqui, ao vivo. Vamos lá. Vai. Ah, esse X-80 é uma desgraça. Eu acho. Esse X-80 é uma desgraça. Esse X-80 é uma desgraça, cara. Isso é uma bala, velho. A arrancada dele é mais fraca. Mas depois que ele perde, a carreira. Ah, X-80. Isso é uma bala, seu desgraçado. Vamos fazer a volta aqui agora. Joga uma bomba aí. Joga uma bomba aí. Prepara. Vai. Vai. Segurei, Gabriel. Vai. Bora. X-A-21. Passa, gente. Passa, gente. Bora, bora. Ah, tá perdendo na curva aqui. Mesmo fazendo curva, ainda mais rápido, velho. Olha. Gurizada, pelona. Tamo aí. Teste feito, valeu. Quase que tu bate. Bom, conclusões. Ele é... Ele é na mesma velocidade do T-20. Só que... Deixa eu pegar o T-20 ali. Só que eu achei mais bonito, velho. Agora vai o T-20 e o... O T-20 e o X-80. Vamos lá. É a mesma velocidade, cara. Do... 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 Do X-A-21 aqui. Ah, vamos lá. É a mesma velocidade. Peraí, peraí que eu vou dar largada aí. Vamos lá. Vai com ele aqui, ô... Vai lá, vai lá, Gabriel. Vai lá com o S-80. Peraí, vai lá. Segurei, segurei. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, Gabriel. Calma aí, calma aí. Não, não bota a bomba, não. Vai, para aqui do lado aqui. Só anda na reta, Gabriel. Não faz curva, Gabriel. Anda na reta, tá? Não faz curva, senão você vai perder velocidade. Prepara aí, prepara. Só vai andar reta. Peraí que eu vou acender a lanterna, hein. Vai. Só vai andar reta. Peraí, peraí. Quando acender a lanterna. Calma aí, calma aí. Quando ele acender a lanterna, hein. Prepara aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Acho que não vai dar certo com o Gabriel, hein. Gabriel fixe. Vai, vai. Vamos lá. Aí, prepara, prepara. Preparado? Prepara, quando acender a lanterna. Vai. Vou cruzar. Ih. Não tem como pegar o X-80, velho. Não tem como pegar o X-80. Eita. O X-80 é o carro a ser batido no GTA, cruzado. Só que andar com o X-80 na cidade é muito ruim, velho. Eu acho que tem ninguém que bate ele, hein. Aquele inferno. Aquele inferno. Eu peguei um e consegui tunar. Botei na minha garagem e consegui tunar ele. É. Eu tenho ele. Eu acho que lá na terror da morte. Depois a gente terça, então. Aquele inferno. Bom. Mas, gurizada, pelona. Tá aqui o nosso... Como é que é o nome aí? X-8... X... Ocelote... X-80 Pro. Não, não, não. Esse novo aqui, ó. Essa janta não decorou o nome dele. É o Ocelote X-A21 Super. Tá aqui. Carro muito da hora. Gostaram do carro, gurizada? Gostaram? O que acharam do carro aí? Show de bola. Show de bola? Então tá, gurizada, pelona. Boa, boa, bom. Muito obrigado a todos. E até a próxima com mais um vídeo do canal Dicas do Sargento. Mata, mata, mata. Vai ter que pegar, pega, pega, pega. Explode tudo. Conta mod é pra isso. Vamos lá. Valeu, gurizada, pelona. Até a próxima com mais um vídeo do canal. Valeu, sargento. Dicas do Sargento. Valeu, valeu. Valeu, Bruno. Um abraço aí pra todo mundo aí. Valeu, Gabriel. Tamo junto sempre. É isso aí. Valeu, gurizada. Valeu, valeu. Fui. Tamo junto, meu camarada. É isso aí. Tô esperando o teu vídeo, hein? Manda o vídeo pro Sargento. Valeu. Tô esperando o vídeo. Tô esperando o vídeo. Legenda Adriana Zanotto